Boa noite, braquete, boa noite, quarta-feira, noite de giras, muita alegria ter você aqui. Aproveita se você está na primeira vez, se inscreva no canal, clique no inscrever aí embaixo e toque também no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Tem uma pergunta, deixa na seção de comentários que vamos te responder rapidamente. E um convite especial para você fazer uma consulta, está se sentindo mal, alguma coisa de perturbando, não come, não janta, não aceita até agora de jejum, o mesmo, dor, choro e tudo, entre em contato para fazer a consulta. O número é 5532991848102. O número está no final do vídeo, está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, a consulta visa você preparar, ser preparado para fazer um ritual ou orientações espirituais específicas. Se trata-se de você trazer a pessoa amada, tenha uma ração, submissão, puxada, rastro, um casamento espiritual e rituais específicos que muito vão te ajudar. Se você precisa de abrir um negócio, buscar o seu caminho financeiro, a sua morada numa zona de conforto, um patrimônio e tudo, faz a sua cheia da prosperidade, é muito bom e também parque de prosperidade. Vamos ao ritual de hoje, exuda as sete encruzilhadas. É esse mesmo poderoso, uma vela na mão apenas e ou você pode usar o palito de fósforo ou mesmo um isqueiro. Você se concentra muito segurando com a vela na mão esquerda, se concentra muito naquilo que você deseja, naquilo que você pede. Pode ser, desde você conciliar o relacionamento, de você conseguir aquela situação difícil de você vencer, você ter sucesso. Pense, pense, peça, peça com firmeza, ajoelhe, acenda a vela, ajoelhado, coloque essa vela no chão, as duas palmas da mão no chão e peça ao senhor exuda as sete encruzilhadas para que a situação que você deseja se realize, converse, peça, peça bem. Depois você pode fazer oração, que seja cristã, do seu agrado, seja o que for, peça, peça no tom da humildade para ter a realização desse pedido que você muito deseja e muito quer que aconteça. Com o chão das sete encruzilhadas, nessa noite você vai ter toda a gratidão de ver a realização daquilo que você deseja. Se você está fazendo esse vídeo, assistindo esse vídeo em outro momento, que não é essa quarta-feira, hoje, 11 de novembro de 2019, não se preocupe, pode fazer em qualquer horário, qualquer dia da semana, é um pedido, é uma necessidade e é uma coisa para você se realizar. Após encerrar, fecha os olhos, após fazer o pedido, fazer a sua oração, fecha os olhos e peça devagarzinho, fale três vezes o nome, exuda as sete encruzilhadas, me ajude, exuda as sete encruzilhadas, me ajude, exuda as sete encruzilhadas, me ajude. Quando encerrar essa vela tudo, dia seguinte, se limpa tudo direitinho, coloca no blá de planta, um lugar legal. O ritual de hoje da noite gira, desejo a você muito sucesso, que é uma coisa mais forte, específica, entre o contato no telefone, que está no final do vídeo e está também na descrição, 5532991848102, com exuda as sete encruzilhadas, você será feliz. Axé!